Música Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glasses e vou resolver a questão 33 da prova para a Magisteria do Duque de Caxias de 2005 Essa questão falou praticamente o seguinte, coloquei aí na tela A e B são inteiros, A é menor que B e ele quer saber quantos inteiros estão entre A e B Vamos lá galera, coloquei aqui duas retas Vou pegar aqui um A menor que B, então vou pegar aqui um 1 1 é menor que, vamos escolher o B, 5 Ok galera, agora vamos fazer o seguinte, B menos A B menos A vai ser igual a 5 menos 1 5 menos 1 por sua vez, olha, é 4 Mas será que existem 4 inteiros entre A e B? Olha, vamos verificar aqui 5, né? 5 está aqui E o 1 está aqui Há quantos inteiros entre 5 e 1? 1, 2, 3 Esse 4 aqui está representando as distâncias, olha, esses espaços aqui, olha, 1, 2, 3, 4 Então para que nós obtenhamos a quantidade de inteiros entre dois números inteiros, nós precisamos ainda tirar 1 daqui Então a expressão procurada é B menos A menos 1 Já está respondida a questão Só coloquei aqui para vocês verificarem que também funciona, né? Como eu te quero trabalhar ali no lado dos negativos Vocês ainda podem verificar que ela funciona quando tiver números positivos, negativos e vice-versa A quantidade de inteiros X que obedece aquela condição ali É representada pela expressão B menos A menos 1 Então valeu, galera, um abraço, até o vídeo 34